Já tem hora de esperar O amor de boa é dançadeira Na ex-lindo coladeira Já tem hora de esperar De esperar o chiganami A boca chega na minha beira A dança é escoladeira E já tem hora de esperar o chiganami Mas vai sentir tudo o calor A nordão é dançadeira Na ex-lindo coladeira O cara está fazendo as lera Na ex-lindo coladeira Melodia, coisa linda, maravilha Na pupeto, sonho lindo e magia Melodia, coisa linda, maravilha Na pupeto, sonho lindo e magia Melodia, coisa linda Melodia, coisa linda, maravilha 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 Na bubeto, sonho lindo, é magia Melodia, coisa linda, maravilha Na bubeto, sonho lindo, é magia Melodia, coisa linda, maravilha Na bubeto, sonho lindo, é magia